E vou mostrar pra vocês o meu pratinho da janta. Vou mostrar o pratinho que eu vou fazer aqui, ó. A minha janta. Esse é o meu pratinho da janta. Ó, assim. Tá difícil. Ó, esse vai ser meu pratinho, ó. Ó. Esse vai ser meu pratinho. Aí. Assim. Assim. E assim, em verdinho. Ó, pessoal. Como tá meu pratinho. Ó. Arroz. Um bife. Uma carninha de porco. Tomate e alface. Esse é o meu pratinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Agora... Ô, Diego. Bito. Qualquer um, vem cá. Rápido. Ó. Esse é o meu pratinho, ó. E tá delícia. Uma cebolinha, um pimentão, ó. Lindo, lindo, lindo. E vamos tomar uma coca-cola. Ah, não. Foi. Calma aí. Vai dar certo. Não deu certo. Aí, ó. Bota aqui pra mim. Tá bom. Esse é o meu pratinho, ó, pessoal. Ó, é a minha janta. Que hora é agora, Diego? Uma, sete horas. Sete horas? Por aí. Vou comer bem cedo, porque eu não posso comer tarde, que eu passo mal a noite toda. Eu tenho que comer bem cedo. Na verdade, eu tinha que comer cinco horas. Ou seis horas. Seis e meia agora? É, na verdade, eu tenho que comer cinco horas ou seis horas por aí. Qualquer coisa. Tem uma fruta que eu comer, me incomoda, que eu passo mal. Então, esse é o meu pratinho. E bom apetite pra vocês aí também. E vou me deliciar agora. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Comenta aí o que vocês acharam do meu pratinho. Delícia. Sente o cheirinho, ó. Delícia.